Eu sonhei e esperei Eu vi no céu olhar a paixão que eu sonhei pra mim Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu Eu acordei e o mundo inteiro acendeu Não para de brilhar e o meu olhar só deu o seu Eu encontrei meu grande amor Eu sou o meu olhar só